Pessoal, vamos falar sobre o Olavo de Carvalho, que saiu lá dos Estados Unidos e veio pro Brasil se cuidar no SUS, ou pelo menos foi isso que disse a filha dele. Vamos entender essa história direitinho. Essa notícia é legal porque ela dá pra ter um ponto de vista libertário muito bacana aqui, né? Pois bem, essa notícia foi sugerida pelo Guilherme e o Gelain. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo nossos vídeos por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, Olavo de Carvalho, não preciso apresentar quem é, é um dos grandes filósofos que tem aqui no Brasil, uma das grandes cabeças pensantes que restaram na mídia brasileira, né? E depois que ele saiu dos jornais que ele fazia coluna semanal aqui no Brasil, que os jornais foram prontamente pra esquerda total, totalmente esquerdistas, ele ganhou uma notoriedade muito grande na internet, no YouTube, com outros canais, com o curso dele também. Então é uma pessoa que tem uma visão política muito marcante na sociedade brasileira e que muitos dizem ser o pai do fenômeno do bolsonarismo. Eu já falei pra vocês que eu acho que essa coisa não é bem assim, esse fenômeno, na verdade a origem desse fenômeno é justamente a informação descentralizada e distribuída. São as pessoas falando entre si que fazem com que elas percebam que ela tem muito mais em comum entre elas do que com o que a Rede Globo fala. Então isso deu... a esquerda perdeu muita força porque na época que havia só esses grandes canais de comunicação, evidentemente todo mundo achava mais ou menos que, olha, eu sou de direita, mas a Globo tá falando outra coisa, então a Globo deve estar certa, né, então as pessoas tinham essa visão de que a visão global da sociedade era diferente da visão delas e era uma visão mais à esquerda. Foi a informação descentralizada e distribuída que mostrou pra todo mundo que não, que as pessoas são muito mais parecidas entre si e muito mais diferentes da Rede Globo, dos artistas da Globo do que todo mundo imagina, né. Mas, sem dúvida alguma, embora o Olavo de Carvalho não seja o pai desse fenômeno, ele não tenha dúvida, é uma das grandes forças aí, né, é um dos grandes divulgadores dessas ideias conservadoras, principalmente na questão da guerra política e coisa e tal, que realmente muito do que ele fala é realmente algo de abrir a cabeça da gente realmente com as ideias novas, né. Pois bem, ele parece que esteve doente há um tempo atrás, ele esteve se tratando lá nos Estados Unidos, mas já estava em casa então. E aí, a filha dele, que é bom lembrar, ela é opositora a ele, ela politicamente é alinhada com ele não e coisa e tal, com o pessoal da esquerda, falou que ele teria vindo para o Brasil justamente para atender, para ser atendido no Incor pelo SUS. A questão toda é, na verdade, isso foi o que ela falou e lógico a imprensa esquerdista toda, né, falou em cima, ah, não, tá vendo, Olavo, vai para os Estados Unidos e não sei o que lá e diz que capitalismo é bom, que o SUS é uma merda e não sei o que lá e, no entanto, vem tratar pelo SUS aqui e não sei o que lá e não sei o que lá. Isso tudo aí é uma questão que a gente vai tratar logo em seguida, mas antes disso, deixa eu só deixar claro que a versão que foi dada pelo Olavo em si, pelo pessoal próximo a ele é diferente. Ele veio ao Brasil para resolver outros problemas e ele passou mal no voo que vinha dos Estados Unidos para o Brasil. Tanto que o pessoal do próprio Incor deu a notícia de que ele foi transportado do aeroporto em uma UTI móvel em função de mal súbito ocorrido durante o voo aéreo dos Estados Unidos para São Paulo. Portanto, não é como se ele estivesse lá nos Estados Unidos fazendo um tratamento e falou, não, quer saber, eu vou lá para o Brasil porque lá tem o SUS e coisa e tal. Não foi isso. Ele veio para o Brasil para resolver outros problemas e acabou passando mal no voo. Infelizmente, esse tipo de coisa acontece e foi internado no Incor. E o Incor, diga-se de passagem, ele não atende só pelo SUS. Ele é um hospital particular, na verdade. Não dá para saber se o Olavo está lá pelo SUS ou pelo algum plano de saúde ou está pagando particular. A gente não sabe ainda o que é isso. Mas o fato é, essa narrativa de que ele teria vindo para se tratar no SUS é falsa. Ele veio ao Brasil para outras coisas, mas passou mal na viagem. Infelizmente, acabou indo parar lá no Incor. Agora, esse é um ponto que muita gente não entende. O pessoal fala, caramba, você é contra o SUS e não sei o que lá, mas se passar mal vai se tratar no SUS. Meu amigo, se acontecer comigo alguma coisa, eu vou para o SUS mesmo. Você acha o quê? Você está maluco? O meu problema é o seguinte, o governo me rouba uma quantidade enorme de dinheiro e impostos para manter o SUS absolutamente ineficiente e perdulário. Evidentemente que seria muito melhor se o governo não me roubasse o imposto de forma que eu pudesse pagar o médico diretamente. É lógico que é muito melhor isso. Agora, se você tiver um problema e você já... Veja, o governo já te roubou o dinheiro. Ele já roubou aquele dinheiro de imposto de você que você teria para pagar o médico particular. Então, nada mais justo de você usar o SUS. Se o Olavo tivesse feito isso correto, dessa vontade mesmo, o quanto que o governo brasileiro já rouba de imposto dele, meu amigo, tem direito de usar o SUS por 200 anos. Pô, é verdade. O fato é esse. O problema todo que a gente fala é justamente isso. O que você acha que é mais barato? É você pagar o médico diretamente ou você pagar o governo para o governo pagar o médico? O problema é o seguinte, o governo já te roubou essa perna de cá para te pagar o médico. Ele já te roubou esse dinheiro. E ele vai te dar um médico que é muito aquém daquilo que você já pagou para ele em termos de seguro-saúde, em termos de previdência. Ainda assim, se você está nessa situação, se você já foi roubado desse troço, por que não usar? Essa é uma idiotice que o pessoal adora fazer isso, falar essa brincadeira. Ah, você é contra o SUS, mas usa o SUS. Meu amigo, no final das contas é o seguinte, eu sou contra o SUS, mas o governo já roubou o meu imposto. Então, eu vou usar. É lógico que eu vou usar. Por que não? Então, quer dizer que eu quero isso? Não, eu não quero isso. Eu não quero que tirem meu imposto para eu não ter que ir no SUS. Para eu poder pegar esse dinheiro e pagar um médico particular para mim, que seria melhor não só para mim, mas para todas as pessoas no Brasil. Todo mundo no Brasil estaria muito melhor se não existisse o SUS. Mas lógico, não existindo o SUS e não existindo o roubo de imposto para alimentar o SUS. Por que isso? Porque, evidente, o roubo de imposto já aconteceu, você já foi roubado disso. Não só ele alimenta o SUS, como alimenta toda a quantidade enorme de burocratas do governo que roubam dinheiro do SUS, querendo fazer negociatas, querendo fazer coisas por aí. Então, é um absurdo completo isso. Você sabe, todo serviço prestado pelo Estado é uma porcaria. Não porque o Estado não saiba administrar. Não, é uma porcaria. Porque é interesse do Estado que ele seja uma porcaria. A gente já explicou isso aqui 200 vezes. Quando você tem uma grande organização hierárquica, naturalmente, você falhar, começa a ser lucrativo. Porque se você tem dois postos de saúde, um posto de saúde recebeu o orçamento X, o outro posto de saúde recebeu o mesmo orçamento X. No final do ano, esse posto aqui fez tudo certinho. Conseguiu atender, não tem fila, tudo andou, tudo funcionou, beleza. Vai chegar no final do ano, qual vai ser o orçamento desse posto para o ano que vem? Vai ser X de novo, você já funcionou com X. Para que vai querer mais? Aí o outro aqui não. O outro aqui foi perdulário, tem uma fila enorme, morreu um monte de gente, os médicos estão em greve, não sei o que lá. Vai chegar no final do ano, sabe o que esse cara daqui vai falar? Olha só, eu preciso de mais dinheiro, porque eu não estou conseguindo dar conta com isso daqui. Olha só que absurdo. E vai ganhar mais dinheiro, e é assim que funciona no governo. Vai ganhar, quem falha ganha mais dinheiro. Então no final das contas, tudo, isso acontece com posto de saúde, com escola, com hospital público, acontece com tudo no governo. No final das contas, todo mundo quer falhar. Não é porque são incapazes de fazer certo, não. Eles fazem mal de propósito. Os postos no SUS, o atendimento no SUS é ruim de propósito, porque eles querem falhar para conseguir disputar mais dinheiro no próximo orçamento. E é natural isso. Então é por isso que eu falo. No final das contas, cliente é quem dá o dinheiro. Se você, no SUS, você chega lá, você é atendido e vai embora, você não deu dinheiro na mão deles em hora nenhuma, você não é cliente. Você ali está sendo meramente uma coisa que está atrapalhando eles no tratamento deles do cliente final. O que é o cliente final? É o político, porque é o político que dá o dinheiro para eles. Então, no final das contas, esse troço não funciona. O correto é a pessoa pagar pelo tratamento dela. Ela guardar dinheiro, ela pagar um plano de saúde, ela pagar um seguro saúde, alguma coisa que seja, porque saúde tem mesmo essa questão de você, às vezes, geralmente é pouco que você gasta com saúde ao longo da sua vida, mas, de repente, se você tem uma doença, você vai gastar muito com saúde. Então, ela tem essa característica de ter um imprevisto, de ter um gasto grande, desproporcional. Por isso que ela é uma boa área para seguro. Seguro funciona muito bem com saúde. Mas tem que ser a pessoa comprando aquilo. Porque a pessoa comprando aquilo, ela vai escolher o melhor plano de saúde, ela vai escolher a melhor clínica, vai escolher o melhor médico, que são aqueles que vão dar a melhor qualidade de tratamento pelo dinheiro razoável. No SUS, você não escolhe nada. No SUS, você chega lá, você tem que ir para o posto conforme a sua casa, conforme onde você mora, não sei o que lá. Então, no final das contas, você fica dependente daquele troço ali, que é uma máquina burocrática, que tem o único objetivo de agradar os políticos. Não tem o objetivo de agradar você. Para você, foda-se você, pô. Você vai lá, se der sorte, ser atendido e olha lá. Então, deixando claro esse troço, Olavo de Carvalho não veio para ser atendido pelo SUS, pelo que ele está dizendo, ele veio para o Brasil para outras coisas, passou mal na viagem, precisou ser atendido pelo SUS. Mas mesmo que viesse para ser atendido pelo SUS, não tem nada de errado. E lá nos Estados Unidos, diga-se de passagem, outro assunto que muita gente reclama. Ah, mas lá nos Estados Unidos, saúde privada, e é muito mais caro. Pois é, por que é muito mais caro? Justamente porque tem um monte de regulamentação estatal absurda. É igual aqui no Brasil, plano de saúde privada no Brasil acabou, vocês sabem, né? Plano individual você não consegue mais. Porque foi tanta regulamentação que a NSS colocou nisso daí, que simplesmente as empresas não querem mais fornecer isso, fica caro demais para elas. Tudo, qualquer doença, tem que aceitar, porque não importa se estava no contrato ou não estava no contrato. E aí o que acontece? Encarece para todo mundo. No final das contas, fica impossível você ter esse tipo de coisa. Lá nos Estados Unidos, você tem planos de saúde também, que te fazem da mesma forma. Você consegue pagar um valor mensal, igual você pagaria aqui no Brasil o INSS, ou pagaria um imposto para a Previdência Social. Lá você consegue pagar também, só que são entidades privadas que fazem isso. São empresas que fornecem esse tipo de serviço. É caro justamente por conta da regulamentação lá nos Estados Unidos. E mesmo lá, ainda é mais barato do que aqui no Brasil. Porque você fala assim, a saúde nos Estados Unidos é caro. Meu amigo, você, aqui no Brasil, paga muito mais do que eles, e pior, você paga muito mais do que eles para esse serviço do SUS, que você nem sabe se você vai conseguir usar se você precisar. Porque as vezes que você, de fato, precisa usar, você não consegue. Está cheio de gente falando aí no YouTube, no Twitter, defenda o SUS, não sei o que lá. Meu amigo, só pode ser gente que nunca foi no SUS. Ou então gente que trabalha no SUS e ganha dinheiro com as boquinhas lá. Só pode ser isso. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.